Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco do vaqueiro Wesley. O Wesley que acabou de se apresentar na corrida do Parque Paraná, em Paranatama. E o Wesley que montou o cavalo Bande do Sucesso, onde fez uma boa apresentação na fase classificatória. Ele que está sendo estirado pelo vaqueiro Delvane Almeida, onde fizeram uma boa apresentação. E o Wesley já está na edição abatida. Já é um esquenta na Apple X1. O X1 dele foi confirmado com bacana. Será lá em Serrinha, né? X1 Vaqueirada Brasil. E com certeza será aí um grande X1, né? É um grande card entre o Wesley e bacana, né? E é isso, Akirama. O Wesley já está na edição abatida, na corrida do Parque Paraná. Montando o cavalo Bande do Sucesso, sendo estirado pelo vaqueiro Delvane Almeida, né? E é isso, galera. Vou dar uma finalizada no vídeo. Valeu. Tamo junto e é nóis.